Ah, flecha Ah, flecha Você tá pensando o que, rapá? Ah, flecha Varinha 12 libras, berra Ô, bonitão Ah É, rapaz E saiu no verde limão Que eu falei que não tava pegando Ó, bebe água Deixa eu ganhar um pouco de linha Senão ele vai me Vem, garoto Flecha a briga, hein Esse tem vontade É É, bonito, hein Ah, vai Quer filmar? Rapaziada, ao vivo, ao vivasso Ao vivo Vai Ah, garoto Fala, moçada Sejam todos muito bem-vindos ao canal Solt Fishing Brasil E hoje estamos numa pescaria urbana Enquanto a gente tá pescando aqui A obra lá em cima tá moendo O pedreirado tá puta com nós já Aí, ó, tô com o meu parceiro Felipe hoje Beleza, galera? O Felipe é guia de pesca aqui na região de Porto Belo E ele me falou, ó Tá saindo muito peixe, muito flechinha lá no rio Olha, subiu o rio lá A gente pegou, trouxe o barco pra cá O Felipe já pesca aqui há um bom tempo Conhece bem os pontos Tamo acertando uns flechinha aí, cara Bastante flechinha Bastante peva também Mas uns flechinha de um tamanho legal já pra brincar Beleza? Segue aí, acompanha o canal Se inscreva Se você não é inscrito Dá uma olhadinha no Instagram lá Felipe Guia de Pesca Vou deixar aqui embaixo na descrição Conversa com o Felipe lá O Felipe É isso aí, galera Traz vocês pescar Eu vejo que é um homem de muitas palavras, né? Fala muito Obrigado por me ajudar na introdução Tá meio tímido É que tá tomando uma lavada, né? Também tem isso O cara fica meio atordoado Beleza? Vamos lá Vamos pescar aí Mostrar peixe pra vocês Valeu Não tem, né, cara? Bateu na caída, papai Isso Caraca, hein Olha o tamanho desse robalo, meu irmão Meu Deus do céu Bateu na caídaça É que não é É que assim, ó Proporcionalmente ao camarão Ele é um robalo grande Se não tivesse botado a sua mão ali Olha aí, galera Olha o tamanho dessa máquina Meu Deus Dá até dó Calma Vai Pelo menos fiz... Olha lá É, estão bem embaixo da galhada mesmo Quero ver se tem o bichão mesmo Uh Soltou, velho A flecha Puta, eu vi Aqui é o canal mesmo Ui, é flecha Não, não, vem, vem, vem Vamos flecha Oi, tem mais ali, tá? Tem, tem Vamos garoto Isso Não posso perder ele Vem, 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 vem Ô, 12 libras Agora Agora que senão ele vai soltar Ele vai pular Resolveu brigar agora? Resolveu brigar agora, flecha? Ó Caraca, velho Nossa Tá lá dentro o camarão Vai Ô, garoto Ei Cara, olha o líder Tenho que admitir Que esse peixe era teu Tá deixando, tá deixando Tá cantando a bola Valeu, gurizada Cara, olha onde é que ele botou esse camarão, velho Meu papai amado Pega lá, pega lá Não, eu bati mais pro lado Olha aí, ó Ó, dublão de flecha Tu vai ter que se virar com isso aí, cara Ai, cara, esse camarão aqui, eu não quero machucar ele Aí, moçada Aqui, garoto Aqui, garoto Vai, agora tu vai Bora galera, vamos lá Bora galera, vamos lá, preservar o rio aí Vocês podem vir aqui pegar esse peixe Toco maior Bora, vamos lá, valeu Trocar a bateria dessa câmera Cara, que robalo é esse, hein? O pessoal da construção já chegou até a parar agora Parou a obra, hein? O balde não pode ficar sem ser mostrado pro público, ó Olha, tirei ele da água e vazou a maré Flecha Não, é flecha? Não, não Veio pra cima, né? Tira, tira Não, é peva Tu viu onde que eu peguei ele? Rapaz, pensa numa fisgada longe E botou o camarão Lá Olha aí, moçadinha O cara acertar Um peva A 30 metros Nessa pegada Vou te falar, hein? Olha Aham Não, também não exagera Ah, pegou bem no olho dele Maqui fisgada também, papai Ah, vai sobreviver aí, ó Tamanito Olha só O camarãozinho fez um estrago Bateu? Bom? Vai pra vida, vai Vai, galera Tô usando Ah, tu vai pegar esse aí Tô te filmando Ó, tô usando um gig head 5 gramas Bem levinho Porque aqui Corre bem pouco E E é rasinho Alguns pontos Camarão de 7 centímetros 2 barra 0 Beleza? Você viu? Eu falei Vou trocar pro camarão Bateu Bateu? Agora veio, hein? Tomara que seja Tomara que seja Tomara que seja Ai, 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 ai Mostra aqui Eu quero ver se tu tem coragem De fazer isso Meu caralho Deixa eu te contar uma coisa Pelas leis ambientais Tu não tem porque judiar os peixes De ficar pegando eles assim Pelo rabo, cara Olha que maldade, cara Não, olha Olha que vergonha Não, passa vergonha aqui, ó Caralho O cara pegou um bagre pelo rabo Não sabe, ó O Felipe Solta e ficha Acabou de pegar, ó Deu a linha pra mim Pra me tirar pra ele Tô fora, rapaz Porra, já tava tomando Um 4 a 0 Agora tá tomando 5 a 0, né? Menos 1 desse aí Menos 1 não Menos 5, né? Eu não vou nem falar Porque daqui a pouco Entra um pra mim Não, quando gruda nele Que tu não sente bater, cara Mostra pra câmera aí, ó Pescadolho, meia tigela Rapaz, e esse enxarutou? Esse enxarutou Também no meio daquela galhada Ali tem que ter um peixe Nossa Olha lá Olha aí, ó O bichinho botou o camarão, ó Meu Deus do céu Quase afogado aqui O camarão na boca E a Viola comendo Ó, o bichinho pra água Cardumindo e flecha Já pegamos quantos hoje, já? Ah, uns 15 Não, 15? Será? Uns 10 Flecha ou 10, né? É isso aí Vou botar o bichinho pra vida, ó Flechinha tem que ir pra água Todos, na verdade, né? Esse flecha especial Temos um amor particular Por esse peixe Que pegada que tem, né? Ele, tipo, não é um cara que Dá pra ver que não é um cara Que morre de fome, assim Então, ui Não, é uma tranca, né? Porra, velho Fui levantar Ah, mas esse não volta mais Se vieram um peixe, não volta mais Tem um peixinho aqui no meio do rio De novo, mais uma viagem no camarão Porque assim, ó Tu tem que ver que se tu diminui A tua peixeira, tu tá de ganhinho Não, era peixe Ah, moleque Aqui não tem erro Mais um É, troquei a cor do camarão Deu resultado também Verdinho Cara, eles estão botando o camarão Na topa Olha só, cara Na topa mesmo Olha isso Cara, como é que foi? Olha aí, ó Isso Cheio de peixe Valeu, galera Vamos lá Vamos ver se pegamos um grandinho aí Pelo menos um quilo aí seria bom, né? Valeu